Hum, infelizmente o Brasil e o mundo vem sofrendo com a Covid-19. Grandes personalidades, pessoas famosas, infelizmente, foram vítimas dessa doença. Dessa vez um vídeo narrado, diferente, com atores, atrizes, cantores e cantoras, gente que infelizmente perdeu a vida no Brasil e no mundo, vítimas dessa doença. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Começando. Nosso respeito por todos os anônimos e famosos vítimas da Covid-19. Para nós, do Bloco Social, toda vida importa. 2021 já começou um pouco triste. A gente perdeu o mestre do forró, Genival Lacerda, aos 87 anos. Ele gravou Severina, Chique-Chique e outros sucessos. A música do Amazonas ficou triste com a morte de Rossi Mendonça, cantora do Boi Garantido, aos 39 anos. O humor do Pará se despediu de Cláudio Rendeiro, que também era juiz. Faleceu aos 51 anos, criador do personagem Epaminondas Gustavo. A música gospel perdeu Flávio Camargo, super jovem, aos 33 anos, mas uma vítima da Covid-19. Um astro da TV americana, Larry King, faleceu aos 87 anos, apresentador da CNN norte-americana. Teve mais, teve a influência Igona Moura, de 22 anos. A morte dela causou polêmica nas redes sociais, mas a gente, claro, lamenta aqui no Bloco Social. Nelly Martins foi uma cantora de super sucesso na década de 50, 60, 70. Pupila de Ari Barroso faleceu aos 84 anos. O ator pornô Lucas Almeida faleceu jovem, 30 anos, mas uma vítima da Covid-19, super conhecido no meio. Liber Gadelha era produtor musical, pai da cantora Luísa Posse, ex-marido da cantora Zizi Posse. Quanta saudade! Tinha mais, tinha Fábio Figueiredo, cantor de heavy metal brasileiro, faleceu aos 34 anos de idade, super jovem. Em fevereiro de 2021, os britânicos se despediram de Tom Moore, capitão, ser, 100 anos. Ele se tornou símbolo britânico na luta contra a Covid-19, caminhando e arrecadando dinheiro em sua casa. Zezinho Corrêa, 69 anos, cantor, líder da banda Carrapicho, sucesso com Tic Tic Tac e faleceu vítima dessa doença. Vamos para 2020, as primeiras vítimas da Covid-19. Em março daquele ano, a gente perdeu grandes artistas. Perdemos o ator americano Mark Bloom, sucesso em Procurando Susan Desesperadamente e Crocodilo Dundee. Ele faleceu aos 69 anos, dia 26 de março. Teve também mais uma perda. Teve Alan Merrin, cantor, compositor, 69 anos, autor de uma música super conhecida, I Love Rock and Roll. Ele foi lançado na década de 70 pelo grupo Arrows, super sucesso. George Diff era um cantor americano famosíssimo na música country. Ele venceu Kwame e era ídolo americano. Faleceu aos 61 anos em 29 de março. Brilhou nas rádios americanas. Ken Shimura era humorista, considerado um dos melhores do Japão. Faleceu aos 70 anos em 29 de março e causou uma comoção nacional. Teve também outro ator americano, Andrew Jack, ator, diretor, dublador. Ele fez os filmes Vingadores Ultimato, Senhor dos Anéis e brilhou na série Star Wars. Bom, infelizmente tem mais. Vamos chegando em abril. Em abril, o mundo se despediu de Adam Schlesing, cantor, compositor, 52 anos, vencedor de um Grammy, 3M e um Globo de Ouro, guitarrista, produtor musical americano. O cinema perdeu Jay Benedetti, ator, 68 anos, fez o filme Aliens. Com certeza muita gente lembra dele. Ele também participou de Batman e o filme, super filme, Invasão de Privacidade, sucesso dos anos 90. Lee Fierro ficou conhecida mundialmente após ser a mãe da primeira vítima do filme Tubarão nos anos 70. A atriz faleceu aos 91 anos de idade. Tem mais. Tem mais o ator americano, Ellen Garfield. Ele faleceu aos 80 anos. Brilhou nos filmes Um Tira da Pesada 2, Nashville. Bom, teve uma carreira longa em Hollywood e fez mais de 30 filmes para TV e para o cinema. Aqui no Brasil, a gente perdeu o baiano MC do Mel, funkeiro, super jovem, 28 anos, faleceu em 16 de abril. Ele era super e é conhecido no YouTube até hoje. Muita gente curte suas músicas. Oscar Chaves era cantor, compositor mexicano. Fazia músicas de protesto na língua espanhola e faleceu aos 90 anos em 30 de abril de 2020. Em maio, a gente se despediu de um grande compositor brasileiro, Aldir Blanc. Ele fez clássicos de nossa música, o bêbado e o equilibrista, a viagem, entre inúmeros outros sucessos que você deve conhecer. Grande compositor. Tem mais. O rock brasileiro perdeu Ciro Pessoa, um dos fundadores do grupo Titãs aos 62 anos. Ele era escritor, ativista, poeta, um grande artista brasileiro. Teixou e vai deixar muita saudade. Deise Lucidia encantou como atriz, radialista e até mesmo política. Ela faleceu aos 90 anos de idade. Muita gente lembra dela na Globo, muita gente lembra dela na Rádio Nacional ou como deputada. Carlos José era cantor e compositor. Faleceu em maio, aos 90 anos. Considerado um dos maiores celesteiros do Brasil. Quem curte esse estilo musical, com certeza lembra do Carlos José. Teve mais. Teve um sambista, cantor, compositor, Davi Correia. Faleceu aos 82 anos, dia 10 de maio. Bom, ele foi intérprete e ganhou vários carnavais no Rio de Janeiro, além de estandartes de ouro. Maio também foi um mês triste para a turma do Balão Mágico. Nino Voz, aos 33 anos, vocalista da última turnê do grupo, também foi mais uma vítima da doença. A cantora Simone foi às redes sociais e vários fãs lamentaram. Evaldo Gouveia era cantor, compositor. Ele escreveu a música sentimental de mais sucesso na voz de Altemar Dutra e faleceu aos 91 anos. Junho e julho foram os meses de maior perda para todos. O cantor norte-americano Chris Truslade faleceu aos 34 anos. Ele fez parte de uma boyband chamada Dream Street, que foi muito sucesso lá nos Estados Unidos. Muitos lamentaram. Miss B.A., a drag queen pioneira aqui no Brasil, cantava, dançava, interpretava, faleceu aos 80 anos de idade, em junho de 2020. E 20, quanta saudade de muitos fãs. Fabiana Anastácio era uma cantora gospel, sucesso no YouTube, faleceu aos 45 anos. Ela gravou a música Fiel de Mim e fez muito sucesso, principalmente nas redes sociais. A cantora Dulce Novaes, sucesso com a música Pobre Menina Rica nos anos 60, faleceu aos 91 anos em 4 de junho. Grande sucesso da época, depois se tornou arquiteta. Em julho, a gente perdeu nomes muito queridos, como o ator americano da Broadway, Nick Cordeiro. Passou quase quatro meses na UTI, faleceu aos 41 anos. Vários artistas brasileiros também eram fãs do rapaz. As novelas mexicanas se despediram de Raimundo Capetilo. Ele era ator, fez várias novelas como Rosa Selvagem, Mar e Sol, Amor Bravo. Várias dessas novelas transmitidas, mostradas aqui no Brasil pelo SBT. Rodrigo Rodrigues era apresentador, jornalista, escritor, compositor, cantor, faleceu aos 41 anos. Ficou famoso apresentando o Globo Esporte São Paulo. Trabalhou no SBT, na Cultura e na Fox. Em agosto, quem se despediu de nós foi Gésio Amadeus. Ator muito querido, ele faleceu aos 73 anos. Ele fez Beto Rockefeller em 1968, sua estreia na TV. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Chiquititas, bom, brilhou demais. Trini Lopes era o cantor da música La Bamba, sucesso nos Estados Unidos e em toda a América Latina. Faleceu aos 83 anos, deixando muita saudade. Em setembro de 2020, a gente se despediu de ninguém menos que Bruce Willardson. Ele era cantor, compositor, jovem, 49 anos, faleceu em 7 de setembro. Muita gente lembra do grupo Trapdentions. Ele faleceu vítima da Covid-19. Parreirito, cantor sertanejo, 67 anos, integrante do trio Parada Dura, também foi uma vítima dessa doença. Muita gente sentiu saudade. Em outubro, a dor foi pela perda de Ana Paula Rubini, influencer digital. Faleceu jovem, 30 anos de idade. Ela se tratava de um câncer e, infelizmente, contraiu a Covid-19. Tinha mais de meio milhão de seguidores no Instagram. Novembro foi o mês da música Gospel Se Despedir de Ricardo Leite, cantor evangélico. Ele era ligado à Igreja Universal e ao Bispo Edi Macedo. Andresa Uraque mandou mensagem solidária ao cantor que nos deixou. Jotinha era um humorista, ator, sucesso nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Ele faleceu jovem de 52 anos em 5 de novembro de 2020. Era considerado o rei do WhatsApp. O cantor, compositor Louro Santos gravou muita música para a banda Calypso, entre outros cantores. Faleceu também jovem, aos 49 anos de idade, dia 23 de novembro de 2020. Já os fãs de Star Wars se despediram de ninguém menos que David Prozen. Ele foi ator fisiculturista e interpretou no cinema Darth Vader. Bom, os fãs lamentaram muito a morte desse senhor super querido. Para encerrar, dezembro de 2020 foi um mês de muita saudade. A gente perdeu o humorista Rodela, super querido, por suas passagens na Record, no SBT. Tinha 66 anos de idade. O programa do Ratinho com certeza ficou um pouco mais triste na ausência desse super humorista. Em dezembro também a gente perdeu o ator Eduardo Galvão, jovem, 58 anos. Ele ficou marcado pela novela Caça Talentos, da Angélica, da TV Globo. E em várias outras passagens, como Bom Sucesso, A Viagem, tantos. O Birani era cantor, compositor, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal do Rio de Janeiro. E muita gente sabe que ele era uma das figuras mais queridas do samba, do pagode, da música brasileira. A gente também perdeu em dezembro o ator Tomitin Lister. Ele fez parte de vários filmes super famosos, como Batman, Sexta-feira, Em Apuros. E brilhou no cinema em várias participações. A gente também perdeu um grande cantor da música country negra, Charlie Pryde, aos 86 anos. Grande ídolo da música americana. As perdas também continuaram aqui no Brasil. E uma das mais dolorosas foi Paulinho, cantor do grupo Roupa Nova, aos 68 anos de idade. Ele estava no grupo há praticamente 40 anos e gravou vários temas de novela. Por falar em novela, a gente também lembra da atriz Cristina Rodrigues. 47 anos. Ela fazia super participações em várias novelas. Era figurante. Fez Malhação, Sol Nascente, Zorra Total e outras. Nissete, Bruno era uma das maiores atrizes da história do Brasil. Oitenta e sete anos. Faleceu dia 20 de dezembro. Nissete, dispensa qualquer tipo de comentário, elogio. Era uma pessoa super querida dentro e fora da TV. Matheus era um cantor sertanejo, jovem também, 57 anos. O nome dele era Edilson Rodrigues. E era também muito conhecido da música sertaneja, principalmente no interior de São Paulo. E aí, deixe sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Se puder, fique em casa. Se puder, use máscara. A gente fica torcendo para que essa lista se encerre o mais rápido possível. Bloco Social.